Então, olha só, eu perguntei pra ti, né, como saber se eu tô agindo certo, né? Colegas costumam dar dicas, a família, ou o chefe que às vezes chama, né? Como é que a gente sabe se tá no caminho certo ou não? A gente teve há um pequeno tempo atrás, né, se não me engano foi no carnaval, um grande executivo de uma grande companhia americana que foi, fez sucesso aí nas redes sociais, que foi demitido, né? Sim, as fotos circularam. E aí ele saiu em defesa da equipe e aí todo mundo foi demitido. Então, é uma empresa que preza muito pros seus valores. Eu sei o que que ele fez, ele comentou alguma coisa? Ele postou uma foto meio sensacionalista, aquela foto... Ah, é porque era uma festa fantasia. Fantasia, exatamente. Sim, sim, sim. Então, aquilo foi um tom pejorativo, fazendo alusões ao racismo e coisas assim. Então, os chefes, eles dão dicas, mas o colaborador, ele pensa assim, a vida é minha, né? Eu posso falar o que eu quiser, a rede social é minha, meu chefe não tem que se meter na minha rede social. Mas isso também mostra sobre o caráter da pessoa, sobre o comportamento da pessoa, né? Um certo egoísmo, né? De a empresa é uma coisa e eu sou outra. Mas, na verdade, hoje tu é a Fabiana da Record, eu sou a Kiona da empresa. Então, cada um tem, leva a identidade da empresa a que está. Então, cada vez mais as empresas olham, os RHs olham... Tem um código de conduta que antes era para comportamento, para roupas, né? E já tem agora também para a internet, né? Para a internet, para postagem, né? Questões partidárias, relacionamento com clientes, porque lá na internet, na minha rede social, tem clientes da minha empresa que eu também preciso preservar. Então, o trato com cliente, receber presentes, estar junto com clientes, isso é livre, mas quanto mais isso for mostrado na rede social, mais isso implica aí ética, conduta, moral. No Brasil, essas legislações ainda são muito jovens, né? Acho que no mundo inteiro, mas no Brasil especificamente. Então, cada vez mais a gente vai ouvir falar disso, logo, logo isso vai estar muito claro na legislação. E quanto antes a gente se acostumar, né? Que as pessoas estão ali comprando uma imagem, comprando uma ideia do que elas estão vendo. E comprar é ser para o bem ou para o mal, né? Então, eu posso estar aproximando as pessoas para achar que eu sou um profissional incrível, ou posso estar afastando as pessoas achando que eu sou um profissional que mistura a vida, que fala coisas que são fora de propósito ou fora de hora. Então, tudo isso a gente precisa ter muita atenção. Você falou fora de hora, mas tem a questão do horário também, né? Tem umas coisas bem invasivas, principalmente nos grupos de WhatsApp. Nós aqui somos uma empresa de jornalismo, então a gente tem que estar meio que ligado 24 horas, não obrigatoriamente, mas assim, tem pessoas que vão mandar mensagem no grupo da empresa de madrugada. Chefe, né? Você fez isso meia-noite, uma hora da manhã. É, mas eu acho que, né? É, independentemente de quem, tem que ter isso também, né? As pessoas têm que ter uma noção um pouco, né? Depende muito do cargo, né? Do nível de responsabilidade que você tem, porque as empresas hoje em dia são muito dinâmicas, né? Foi-se o tempo que o Brasil começava depois do carnaval, parava para ver copa, a gente viu tudo isso, mas enquanto isso as pessoas continuam trabalhando. Então, o trabalho é uma coisa que tomou a nossa vida, né? Não existe mais, ah, não, aqui é meu trabalho, aqui é minha vida, está tudo muito misturado. E a rede social veio também para facilitar isso, as ferramentas de tecnologia como um todo, né? Hoje eu mando planilha de celular, eu atendo e-mail, tudo isso deitado na cama, na praia, nas férias. Então, eu estou meio que o tempo todo à disposição, né? E aí, sempre tumbou um acordo entre chefe e colaborador, né? Então, chefe, está um pouco demais, meia-noite não dá mais, vamos conversar. Não adianta chegar lá e postar, meu chefe não me dá folga. E tem outra coisa bem rapidinho para a gente encerrar aqui, que é também a questão assim, ó. Esses dias, esses dias, não faz um tempo já, não foi nem aqui em Chapecó. Eu fui ser atendida numa loja, no balcão, a menina me atendeu sem olhar para mim. Ela estava respondendo coisas no WhatsApp, tem isso também, né? Claro que tem, claro que tem. Tem que cuidar muito também, como você está usando, né? Essa questão que não precisa nem ter, nem tem dica, né? Porque ela é quase uma extensão do nosso corpo, né? Aí já tem estudos dizendo que o celular, ele passa a ser uma extensão da nossa identidade. Então, a gente está com ele o tempo todo, né? Então, pensa você ali para atender um cliente preocupado com o que está acontecendo no seu telefone. Isso é muito comum hoje em dia, isso é um problema. Obrigada, ela nem sabia a cor do meu cabelo, ela não olhou para mim. Ela me atendeu, eu paguei, ela me deu o troco, estava certo, mas ela não, foi surpreendente. Automático, automático, automático. Tá certo, obrigada, viu? Uma conversa muito boa, fique sempre bem à vontade, sempre seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada pelo sucesso na sua profissão. Tá, obrigada. Muito obrigada. Gente, obrigada pela participação de todos, sempre esteja com a gente, né? Que a semana seja abençoada para todo mundo. Obrigada pelas mensagens aqui que eu não consegui ler, das pessoas mandando excelente semana, elogiando o nosso programa. Obrigada pelo carinho, excelente semana a todos, até amanhã.